Ao chegar do interior, inocente, puro e besta, Fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema, Era minha distração, foi numa sessão das dez, Que você me apareceu, me ofereceu pipoca, Eu aceitei, logo em troca, eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo, por mais de dez anos, E depois de tal engano, foi você quem me deixou. Curtiu com meu corpo, por mais de dez anos, Foi tamanho desengano, que o cinema incendiou, Oh, one more time, curtiu com meu corpo, por mais de dez anos, Foi tamanho desengano, que o cinema incendiou.